Bem-vindos a Brasil, a Brasil, a Brasil, a Brasil... A Brasil, a Brasil, a Brasil... Vem conhecer o paraíso. Te esperamos com música e alegria. A Brasil, a Brasil, a Brasil... 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 Vem conhecer o paraíso. Te esperamos com música e alegria. Vem conhecer o paraíso. Vem lançar e desfrutar. Bem-vindos a Brasil, a Brasil, a Brasil... A Brasil, a Brasil, a Brasil... Vem conhecer o paraíso. Vem conhecer o paraíso.